A Polícia Militar fará a Operação Jaraguá para impedir a circulação de cavalos nas ruas da cidade na reta final da Festa do Divino. Embora a festa esteja acontecendo apenas na parte religiosa, com a Igreja Católica, segundo todos os protocolos sanitários, em respeito à questão pandêmica, mesmo assim existe a possibilidade de que pessoas alheio à parte religiosa possam trazer animais para circular pelas ruas da cidade no final de semana. A informação de que comitivas vão trazer animais para a cidade foi confirmada pela Prefeitura de Jaraguá e a Polícia Militar. E o Major Sebata falou com a nossa reportagem. Haverá reforço do policiamento e poderá haver detenções e aplicação de TCOs. A Igreja está seguindo todos os protocolos, respeitamos a tradição dessa festa, mas não é momento de trazer cavalos e fazer aglomeração. Tomaremos todas as medidas necessárias para que isso não aconteça. Se alguém teimar e insistir, nós temos o meio, já vou, já temos o policiamento aí reforçado para o final de semana, vamos entrar com força máxima, detenção é o TCO, o que for necessário vamos fazer. Inclusive, vamos filmar a ação de alguns, porque pode ser bastante pessoas, reforço de Goianésia, está tudo à disposição, já comunicamos essa necessidade para o nosso regional. Então, temos já o reforço nosso aqui de Jaraguá e previsto, se necessário for, reforço de Goianésia também. Além disso, estaremos também filmando a ação dessas pessoas para cobrar, apresentar a filmagem e o relatório para o Ministério Público para tomar as providências cabíveis. A Prefeitura junta em todas as nossas ações, direcionadas, rentes com a Prefeitura. É importante, né, Major, essa conscientização das pessoas, a pandemia não acabou. Não acabou, temos que tomar cuidado, isso é resguardar a saúde pública. Então, eu peço, encarecidamente, conheço muita gente aqui em Jaraguá, peço que me ajudem, não tragam esses animais, evitem, vamos passar mais esse ano, vamos combater o corona, vamos respeitar o decreto, vamos ajudar o município e a sociedade. Eu peço e nós vamos ser rigorosos.